Música Categoria até 100 quilos, senhoras e senhores recebam Wellington Taneiro Música No seu adversário do Corner Azul, representante da Academia Old School Boxing Senhoras e senhores, Marcos Vinícius Silva Música Senhoras e senhores, Marcos Vinícius Silva Senhoras e senhores 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 Vamos para o anúncio do resultado oficial deste combate O árbitro alemãozinho